Olha, rapaziada, eu também considero esse assunto chato, tá? Não é um assunto que eu gosto de trazer aqui, mas eu acho que é uma percepção que é necessário a gente debater. Que é essa questão de, ai, a mídia do eixo está desvalorizando o Atlético, tratam mal o Atlético, desvalorizam nossos jogadores, não conhecem nossos jogadores, e hoje foi mais um episódio dessa grandiosa novela, né? Porque, no final das contas, saiu a avaliação dos elencos pelo pessoal do clubesport.com, é até curioso, né? Ontem saiu uma análise tão legal do jornalista Rodrigo Coutinho, e hoje saiu uma análise absurda, assim, comparando os principais jogadores do Atlético com jogadores extremamente medianos e de nível claramente diferente dos outros clubes, mostrando uma grandiosa falta de critério e mostrando novamente que o pessoal que faz a cobertura do Atlético, mesmo que de longe não tem noção do potencial que o Atlético tem. Só que quando você vê casos repetidos de um mesmo roteiro, quando você vê casos repetidos de um mesmo fato, você começa a se questionar, né? Cara, será que eles estão errados ou será que a gente está errado? Será que a gente supervaloriza o Atlético ou será que eles subvalorizam o Atlético? Eu acho que, no final das contas, talvez tenha um pouco dos dois, tá? Eu acho que é natural que a gente olhe para o time do Atlético e a gente tenha um pouquinho mais de carinho com os jogadores, e a gente até bote esses jogadores em um patamar acima. Mas, paralelamente a isso, eu acho que o que mais me pega é a falta de critério. É você ver jogadores que, beleza, a gente pode supervalorizar uns a pele, uns Kivion, um Christian, mas os caras supervalorizam os jogadores que claramente estão abaixo que esses personagens do Atlético, Reinaldo, Escapa, enfim, vários jogadores ali que podem ter mais nome, podem ter mais carreira em centros midiáticos maiores, mas se você for parar para pensar em relação à bola, a momento, cara, está muito óbvio, está muito nítido, está muito claro. E eu acho que esse tipo de percepção de um Atlético subvalorizado, de um Atlético pouco, assim, exaltado da maneira que é merecido, nem exaltado, mas analisado da maneira que é merecido, faz a gente entrar no campeonato com essa percepção. Então, o Atlético é uma surpresa. O Atlético é uma zebra, o Atlético entra para surpreender no campeonato brasileiro. Por quê? Vamos ser sinceros aqui. Quando a gente fala que o Atlético entra para surpreender no campeonato brasileiro, é caso o Atlético alcance seus objetivos. G4, briga por título. Eu acho que, se você tem ali uma campanha de sul-americana, não vai surpreender ninguém. Só que eu acho que o Atlético, ele entra nesse campeonato brasileiro com o melhor clima que eu vejo o Atlético entrar no campeonato brasileiro há muito tempo. Parece que esse campeonato brasileiro, assim, ele inicia de forma diferente. Ele inicia de forma diferente no discurso da diretoria, ele inicia de forma diferente no discurso dos jogadores, ele inicia de forma diferente na percepção da torcida. Eu não sei o que vai acontecer nas 38 rodadas que se iniciam no domingo. Mas o clima, parece que o Atlético vai se dedicar mais à competição. Parece que o Atlético vai estar ali para o campeonato brasileiro mais disposto. Parece que o Atlético vai estar ali para o campeonato brasileiro querendo se entregar mais para a competição. E eu acho que esse talvez seja o primeiro ponto de se pensar em fazer um grande campeonato brasileiro. Você estar disposto a se dedicar. O campeonato brasileiro, ele cobra muita dedicação e ele devolve para quem acaba se dedicando a ele. E assim, existem outros fatores, óbvio, não é só se dedicar. Provavelmente os times rebaixados são os times que mais se dedicam, porque são times que não vão estar disputando Libertadores, Sul-Americana e tudo mais. Mas também tem muito sobre o time do Atlético, né? O caminho que o Atlético escolhe para montar a sua equipe. O Atlético não vai atrás de jogadores famosos, o Atlético não vai atrás de jogadores midiáticos, o Atlético não vai atrás de jogadores extremamente conceituados e avaliados pela grande crítica. O Atlético vai atrás de jogadores que ele pode desenvolver. Jogadores que talvez não tenham tanto nome, mas têm muita bola. É aquela velha história. O Atlético é claramente o time pouca midiáticos e muito futebol. O impacto, por exemplo, de um esquível. Pergunta para um palmeirense, piqueirese ou esquível? Ele vai rir da sua cara. Quem é esquível? Tu vai perguntar para um torcedor do Cruzeiro. Pô, Léo Godói, ele vai rir da sua cara. Tu vai falar com o torcedor do Fluminense, Maestriano e Eucano. Ele vai rir da sua cara. Só que no final das contas a gente sabe o potencial desses jogadores. No final das contas a gente sabe o quanto um Christian pode render, um quanto um Eric pode render, um quanto um Zapele pode render, um quanto um Maestriano pode render, um quanto um esquível pode render, um quanto um esquível pode render, um quanto um Camarra, Bento. Então, assim, a força do Atlético é muito mais constatada, até mesmo de forma óbvia, por quem está perto, por essa falta de mídia. E por isso que às vezes eu falo com vocês, beleza, eles vão ignorar o Atlético, mas isso, de certa forma, é bom e é ruim. É bom porque você não tem tanta mobilização de interesse em relação aos jogadores da sua equipe, mas também tem uma percepção ruim nisso tudo, que é a falta de reconhecimento. É a falta de moral. É a falta de demais olhares. O Atlético, cara, eu não acho que ele deveria entrar no campeonato com essa pegada underdog. Eu não vejo o Atlético um grande uso underdog, eu vejo o Atlético um time que, cara, tem toda a condição de, como eu falei, disputar G4, quem sabe até título, caso se dedique muito à competição. Mas é isso, assim, parece que é um roteiro repetido temporada, atrás de temporada, independente do que o Atlético faça, independente do que o Atlético esteja, o discurso parece que ele está guardado na gaveta e só preparado para sair dali quando o Atlético estiver vivendo um bom momento, né? Porque quando o Atlético está vivendo um bom momento, aí cagam para o Atlético. Mas quando o Atlético está vivendo um bom momento, o pessoal tira com facilidade esse discurso da gaveta ali de ah, o Atlético não é tudo isso, ah, o Atlético é um time subvalorizado, Coreia do Norte e tudo mais. são esses discursos que, assim, de certa forma, eu acho que mostram até a relevância do Atlético. Porque, cara, quando é para ignorar, eles se ignoram. Você acha que eles pensam em Curitiba? Você acha que eles pensam em Cuiabá? Será que eles pensam em Atlético do Nenês? Não pensam. Então, assim, se eles têm um discurso pensando em diminuir o Atlético, é porque tem alguma coisa ali. E, assim, vai do Atlético provar que está todo mundo errado. O Atlético pode dar total razão para eles. Se o Atlético não render o quanto a gente imagina e o quanto a gente sabe que o Atlético pode render. Aí vai ficar todo mundo ali com uma cara de porra. Eles estavam certos. Vai do Atlético também calar a boca da mídia. Vai do Atlético também calar a boca do eixo. E eu acho que tem vários jogadores com capacidade de fazer isso. Fernandinho, Zappelli, Mastriani, Pablo, Eric, Christian, Esquivel, Godoy. Vai desses jogadores mostrar o seu valor. A torcida do Atlético, historicamente, conhece o valor do clube. Está até no hino. Mas agora, para o Brasil novamente se encantar o Atlético, como foi em 2004, 18, 19, até mesmo em 22, onde, de certa maneira, eles tiveram que se render o furacão, depende só do Atlético. Mas eu não tenho dúvida. O Atlético novamente entra no Campeonato Brasileiro como uma possível surpresa. Não como alguém afirmado. Sabe? Eu acho que isso tem várias razões. Mas, no final das contas, eu prefiro comprar o barulho dessa questão midiática. Eu acho que é o discurso mais plausível. Mas acho que tem outras situações, bastidores de interesses, de guerra interna ali do Petralha no meio. mas, no final das contas, mais uma vez, o Atlético subvalorizado. e abone olhas. E aí E aí Obrigado.